Isso é melhorar muita coisa, nós evoluímos muito em relação ao último jogo, tentamos ter um pouco mais de posse, um time mais móvel, jogar mais no campo do adversário e isso nós conseguimos, isso nós conseguimos no primeiro e segundo tempo. Criamos situações para isso, dentro disso daí, e a prova disso foi um número não só de finalizações, mas também de muitas oportunidades que nós fizemos, temos cadeias, faltas laterais, porque o jogo ficou muito empurrado em relação à chuva e está no caminho. Eu acho que nós temos que melhorar muita coisa, mas já saio mais, vamos dizer assim, mais confiante de que o trabalho vem sendo desenvolvido.